Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade. Retrospectiva 2023. Equipes da Prefeitura e parceiros somam quase 400 medalhas no paradesporto. Refim habitacional. Prefeitura recebe interessados em renegociar débitos. E ainda, atleta da Futel e parceiros disputam novo desafio de atletismo na próxima semana. Esses e outros destaques a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Os paratletas de Uberlândia fazem bonito por onde passam e em 2023 não foi diferente. A equipe formada pela Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira, Futel, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia-Aparo, Clube Desporto para Deficientes de Uberlândia-CDDU e o Praia Clube conquistou 393 medalhas em competições nacionais e internacionais no último ano. Durante a temporada 2023, foram 297 conquistas para o atletismo em competições nacionais e duas internacionais. Já o alterofilismo brilhou ao conquistar 62 medalhas em competições no Brasil e 24 em campeonatos internacionais. A bocha paralímpica, por sua vez, faturou quatro medalhas em eventos nacionais e quatro em competições fora do país. Hoje, a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza aos para-atletas toda a estrutura do SESI Gravatas e do Centro de Iniciação ao Esporte. Além disso, a autarquia fornece profissionais de educação física para acompanhar e instruir os para-atletas em treinamentos e competições. Saiba mais sobre as conquistas do nosso para-atletismo. A reportagem completa está na página da Futel, que você acessa pelo portal da Prefeitura de Uberlândia. Atenção você que quer ficar em dia com programas habitacionais conduzidos pelo município no passado. Quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados a esses programas habitacionais, conta com a oportunidade única de renegociação. Está em vigor, desde o dia 22 de dezembro, o novo Refim Habitacional. Sancionado pelo prefeito Odelmo Leão, o programa concede descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas do Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, entre A Casa é Minha e PSH. O prazo para os interessados em aderir ao refinanciamento segue até o dia 30 de maio deste ano. Você que deseja renegociar suas dívidas, deve procurar pessoalmente o setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação, localizado aqui mesmo, no Centro Administrativo, no Bloco 2, no térreo. O atendimento da habitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Lembrando que não é necessário agendamento, é necessário, porém, portar documentação de identificação válida. De acordo com o tipo de contrato e forma de negociação, as orientações e passo a passo serão fornecidos pelos atendentes do setor de habitação. Vamos para um rápido intervalo, já já estamos de volta com o Giro de Notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. O atleta Marco Túlio Silva disputa no dia 10 de janeiro o desafio SEBAT, Loterias Caixa de Atletismo. A competição vai acontecer na cidade de Bragança, paulista, no interior do estado de São Paulo, com a participação dos principais atletas do país. O jovem de 19 anos disputará as provas de 803 mil metros rasos. Marco Túlio integra a equipe de alto rendimento da Prefeitura de Uberlândia, que é formada por meio da Futel, Praia Clube e Exército. Boa sorte, Marco Túlio. Como sempre, um grande orgulho para a Uberlândia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, informa que autorizou interdições a partir de hoje, para execução de serviço público. Os motoristas devem ficar atentos ao trafegarem pelas imediações dos seguintes endereços. Interdição em meia pista, por vez, da rua Doutor Lacerda, no trecho entre a Avenida Rondon Pacheco e a rua Guaicuruz, no bairro Saraiva. Vai até sexta, das oito da manhã, às cinco da tarde. Outra interdição é na Ponte Geraldo Migliorini, localizada sobre a Avenida Fernando Vilela, entre os bairros Jaraguá e Daniel Fonseca. Segue até sábado, das nove às onze da manhã e de um e meia às quatro e meia da tarde. Fique atento! Cheiro de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura. E nas redes sociais.